Oi gente, eu de volta com mais um vídeo para a nossa temporada Festa Junina 2022 e hoje eu vou falar com vocês sobre recheio. Muita gente vai aproveitar essa oportunidade agora do mês de junho para tentar fazer uma renda extra e muita gente tem dúvidas sobre quais são os sabores de recheio que mais se vende nessa época do ano. A gente saber trabalhar também com os recheios específicos para cada época do ano também é uma estratégia de venda e uma estratégia para a gente poder atrair mais clientes e consequentemente mais vendas. Então hoje eu trouxe para vocês os quatro principais recheios que a gente pode elaborar para incluir aí dentro do nosso cardápio para trabalhar agora nesse mês de junho e de julho. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Simone Marcondes, eu sou a fundadora da Blasté de Chocolate. Se você não é inscrito nesse canal, te convido a clicar nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Já aproveita, ativa também o sininho porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado e já deixa também aquele like porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai estar recomendando para você. Então vamos ao que interessa, roda a vinheta! Então gente, vamos ao que interessa falar hoje sobre os quatro principais tipos de recheio, sabores de recheio que a gente pode incluir no nosso cardápio para trabalhar agora entre esses dois meses aí de junho e de julho, época de festa junina, São João, Santo Antônio. E sim, gente, a gente deve pensar também nos sabores de recheio que a gente vai oferecer para o nosso cliente porque é tudo usado estrategicamente a nosso favor para que a gente consiga vender mais. Para cada época do ano existe sim os sabores que mais se vende. Então hoje eu trouxe os quatro principais para vocês. E o primeiro deles, inclusive, tem um passo a passo aqui no canal ensinando para vocês de como se faz. Se você não assistiu ou você é novo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha porque além de fácil de se fazer, ele é muito saboroso, que é o recheio de brigadeiro de milho verde. Eu diria até que esse tipo de recheio, né, brigadeiro de milho verde, combina com aquela trufa de milho verde, que é uma forma aí da BWB. Inclusive Porto Formas também tem esse tipo de forma. Você pode produzir esse tipo de produto e já estrategicamente colocar também esse recheio, né, de brigadeiro de milho verde, que super combina, vai casar. Eu tenho certeza que o seu cliente vai adorar. Nossa segunda opção de recheio para essa época do ano é o recheio de brigadeiro de paçoca. Também é uma excelente opção. Se você nunca vendeu esse tipo de recheio, está aí uma opção, uma novidade, né, algo diferente que você pode apresentar para o seu cliente, especificamente para essa época do ano. E fica muito gostoso também e não é difícil de se fazer. O melhor de tudo é que ele é prático também. A terceira opção que não deve ficar de fora também é um dos principais e um dos mais pedidos, que é o brigadeiro Romeu e Julieta. Outro tipo de recheio que se vende muito nessa época do ano, muito saboroso também. Não é difícil de se fazer. Então se você nunca vendeu, nunca incluiu no seu cardápio, coloque esse ano agora, nesses dois meses aí, entre junho e julho, que eu tenho certeza que os seus clientes vão adorar ver essa opção aí no seu cardápio. E por último e não menos importante, é o recheio de brigadeiro de pé de moleque. São coisas bem tradicionais, sabores bem tradicionais, conforme eu estou falando aqui para vocês, conforme vocês estão percebendo, né, específico mesmo para essa época do ano. Então vale a pena você investir. Se você não sabe, começa a treinar a partir de agora, praticar já, né, experimenta, vê se fica legal, o que não fica. E você não precisa necessariamente incluir os quatro aí no seu cardápio. Ah, eu só quero vender dois sabores, eu quero incluir três sabores. Está ótimo, mas desde que você tenha alguns desses sabores aí no seu cardápio, porque fazem parte mesmo dessa época do ano aí, mês de junho, de julho, festa junina. Então tem tudo a ver. Então esses são os quatro principais sabores. É claro que existem outros sabores também. É claro que se você quiser incluir outros sabores no seu cardápio, também é válido, mas a gente deve sempre trabalhar ali com estratégia para ter um resultado, né, positivo aí dentro das nossas vendas. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do canal. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma outra sugestão de vídeo, né, que você queira ver por aqui, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários ou então me chama nas minhas redes sociais. Primeiro o Instagram, que é o arroba Blessed Chocolate. Lá todos os dias eu estou em tempo real, seja no feed quanto nos stories. E eu falo com vocês lá pelo direct também. Vou deixar aqui para vocês também o meu Facebook, que é o Blessed Chocolates Artesanais. Lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho, do meu cotidiano. Então vai lá, segue, curte, acompanha, que também é tudo em tempo real. Muito obrigada mais uma vez, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.